É gente, pelo visto a Netflix enganou todo mundo. A segunda temporada do live action de One Piece é um dos lançamentos mais aguardados pelos assinantes da Netflix. A primeira temporada da série foi um completo sucesso, furando a bolha do público de animes e alcançando todos os públicos possíveis. Não foi à toa que a série bateu todos os recordes e se tornou o lançamento mais popular de toda a história da Netflix. Então com todo esse hype da primeira temporada, obviamente todos os fãs estão ansiosos para saber as novidades sobre a segunda temporada da série. E ontem, no dia 20 de agosto, tivemos muitas revelações acerca de como está ficando a segunda temporada. Tivemos revelações muito interessantes sobre o que vai ser adaptado e o que será mostrado nessa nova temporada. No entanto, como nem tudo são flores, acabou que dentre essas revelações, uma notícia não tão legal acabou sendo confirmada. E boa parte do público que estava ansioso com tudo isso, acabou se decepcionando. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês tudo o que foi revelado. E também irei falar sobre o que eu acho de toda essa polêmica. E gente, já não é novidade para ninguém que a segunda temporada do live action de One Piece já está sendo feita. Eu mesmo trouxe um vídeo aqui no canal avisando quando as gravações começaram. E o hype da segunda temporada realmente começou a subir, principalmente para saber sobre o que vai ser adaptado. Muitos fãs estavam ansiosos para o arco de Alabasta, que para muitos é um arco sensacional, que é muito bem desenvolvido. E que serviria facilmente como um filme de One Piece. E eu concordo com isso. O arco de Alabasta literalmente tem a estrutura de um bom filme com um bom plot twist no final. Mas enfim, como eu já falei para vocês, ontem saíram as novidades sobre como está ficando essa segunda temporada. E essas novidades foram liberadas por nada mais nada menos do que o próprio Eiichiro Oda. E para quem não sabe, é o criador de One Piece. Sim, exatamente, o criador de One Piece revelou as novidades. Então não tem como nada que ser falso, não é especulação e também não é teoria. O que eu vou mostrar aqui para vocês é de fato o que está acontecendo atualmente com o live action. Eu vou mostrar aqui a mensagem que o Oda revelou. E dentro dessa mensagem vão estar todas as revelações sobre a segunda temporada. E após isso, eu vou comentar a minha opinião sobre cada coisa. E a mensagem é um pouco longa, então peço que vocês prestem bastante atenção em tudo que está sendo revelado nessa mensagem. Dito isso, abre aspas, sim, o live action de One Piece já está em produção e com as gravações bem encaminhadas. A história irá cobrir Log Town, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Droom Island. Ou seja, dando uma pausa aqui, já tivemos a primeira revelação de que não, o arco de Alabasta não será adaptado. Ou seja, não veremos o Ace em ação e também não veremos o Crocodile nessa nova temporada. Isso tudo é muito triste, mas eu vou deixar para comentar sobre isso daqui a pouco. Pensa só nisso, imagine o quanto irá custar, LOL. Mas seja no roteiro ou no elenco, eu continuo insistindo em cada coisinha. O que causa reações no showrunner Matt do tipo, ah, e na Netflix, não. E daí, Tomorrow Studio diz, como é que é? No caso, ele está aqui se referindo ao que o Oda está pedindo. Pelo visto, o Oda está sendo bem exigente sobre a escolha do live action. E tem que ser mesmo, porque só assim o live action fica bom. E voltando, enquanto arrancam os cabelos. Tudo isso, mesmo depois de termos ficado tão próximos fazendo a primeira temporada. Mas isso é porque compartilhamos a mesma paixão pelo material. Assim como na temporada anterior, eles fizeram de tudo para garantir que não lançariam a série até que eu estivesse satisfeito. E sabe, isso não está no contrato. É uma promessa verbal. Ou seja, a Netflix realmente está fazendo de tudo para agradar o Oda. Então, nós podemos esperar uma segunda temporada muito boa. Porque na primeira temporada, eles só lançaram depois que o Oda deu a aprovação. Depois que o Oda estava satisfeito. E não tem como. O Oda é gênio. Então, a segunda temporada só vai ser lançada quando o Oda estiver satisfeito com tudo aquilo que ele está vendo. Com toda a produção e com todo o roteiro. Então, podemos esperar realmente uma segunda temporada tão boa ou até melhor do que a primeira. Voltando aqui. Espero que vocês possam apreciar o quão incríveis e determinados eles são por manterem sua palavra. E eles com certeza provaram sua capacidade de trazer este mundo para as telas. Eu mal posso esperar para ver. Enquanto isso, o elenco que já foi anunciado anteriormente está compilado na conta oficial da série no X, ou seja, o Twitter. Então, vamos lá ver. A Grand Line é um mundo ainda maior. Você deve se perguntar, qual foi a inspiração por trás desse reino? Como ele se conectaria com o mundo real? Naturalmente, os distintos membros do elenco vieram de todos os cantos do mundo. E é difícil não me empolgar pensando em como a aventura já começou. E o Oda afirmou isso aqui porque literalmente, na segunda temporada, entramos na Grand Line. Entramos no novo mundo. Mas enfim, vamos voltar. Dentre aqueles ainda não anunciados, cadê a Vivi e a Miss All Sunday? O que eles estão fazendo com o Chopper? Nós não podemos anunciar todos ao mesmo tempo. Mas a partir de amanhã, nós anunciaremos mais membros do elenco em três dias. 21, 22 e 23 de agosto. Fique de olho e acompanhe todas as atualizações eletrizantes que estão por vir. E aqui no final do texto, tivemos novas revelações. O Oda afirmou que no dia 21, ou seja, hoje, no dia 22 e no dia 23, teremos novos membros do elenco sendo revelados. Como o Chopper, a Vivi e a Miss All Sunday. Obviamente terão muitos outros, mas aqui já podemos ver que de fato, muitas coisas já foram reveladas. E particularmente, eu gostei de tudo o que foi dito. Na verdade, eu acho que o Oda até revelou coisa até demais sobre a série. Mas realmente, o fato de não ter o arco de Ela Basta é um pouco triste. Porque todo mundo estava esperando por isso. Todo mundo estava esperando por Log Town e Ela Basta. Só que no fim, não teremos Ela Basta. E lembrando, os arcos que foram confirmados são Log Town, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Drone Island. E outra coisa também muito decepcionante é que não teremos o Ace tendo realmente um papel de protagonista. Porque o Ace só aparece de fato em Ela Basta. E rapaziada, uma coisa que foi confirmada assim por um leaker, por um insider de One Piece, chamado Pew Piece, é que o Ace está confirmado na segunda temporada. Ele deve aparecer nas cenas finais, mais ou menos lá no pós-crédito. E como isso aqui vem de um insider, isso aqui vem de um vazador, essa parte aqui eu já não dou 100% de certeza. Mas eu diria que as chances são bem altas de no final do último episódio da segunda temporada, aparecer, sei lá, as costas do Ace pegando fogo. Mas enfim, não teremos mesmo o Ace como um dos protagonistas nessa nova temporada. Eu não acho que por causa de tudo isso a segunda temporada não vai ser boa, muito pelo contrário. Ela vai realmente ser boa. Agora um ponto meio complicado que isso tudo confirma, é que a série vai ficar um pouco mais longa. Porque se eles adaptassem o arco de Ela Basta já agora, quer dizer que eles vão reduzir tudo em poucos episódios. Só que como eles vão deixar a Ela Basta para a terceira temporada, isso significa que a série vai demorar muito para ser completada. Provavelmente a série vai durar mais de 10 anos. E isso aqui é um pouco complicado, até porque os atores eles vão envelhecer, né? Vamos ver como é que eles vão ficar no final da série. Mas enfim, agora eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Está empolgado com a segunda temporada? Se decepcionou porque a Ela Basta não vai estar nessa nova temporada? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário.